Salve, salve rapaziada, eu sou o MC, peguem a visão Só um som aqui do mano Bisley, tá ligado? Libertação, nome do som, tá ligado? Libertação Vocês estão precisando se libertar, seus filhas da mãe E é isso, o som tá no canal dele Tá ligado? Produção, o Sony Tipo, chá, o Sony E vamos ver como é que ficou o bagulho Tô viajando, então é outro pique Agora é pro celular, televisão, tudo modificado Mas é isso Fé em Deus Tipo assim, ó Um casal, tá ligado? Dando aquela fuga Lá pra Marte De arte, suave Vamos pra Marte, Marte A mãe já peça Era nem meia noite Você tava do meu lado Uma cena de perigo Uma cena de suspense Sentimentos envolvidos na mente Eu sei que sempre a voz entra na sua mente Hoje somos um só Então, vem sem dó Vamos cruzar o oceano Observa as estrelas Eu te vendo, rebolando Viajando da palma do mar O can que tá soltado Curtindo o som Eu observando a paisagem O casal mais procurado Paramos foi a cidade O assunto da favela Boniclade de verdade E mais uma vez Tô meio no ouro no pescoço Você é minha riqueza Meu amor Tu vale o dobro Sou grato de verdade Aceitou essa viagem Não saber se ia ter mal Tu se jogou na malandrade O problema é que senti no erro O plano foi arriscado Mas tu se moveu Se engordou Mas se você sabe Mamãe Estou a alegria É seu instrumental muito alto Tá ligado? É a mais Até a luz Observada Nosso sonho nunca morre Apenas adormecei na alma E a dor Do trago Te trago comigo E falo que faço feliz Minha frugilice Vamos entrar pra história Dessa história Você é minha fé Minha joia Guardo na memória E te lembro Te entreguei Meu sentimento Isso também é raro Hoje em dia Gusta caro Mas sei que valeu Cada segundo E teu pai não esperava Que a moça que criava Se amarrava em vagabundo Estamos no universo E você sabe Vamo além Estamos no universo E você sabe Vamo além Teu pai não esperava Que a moça que criava Se amarrava Minha alma Sinto isso Até a lua E se errava Rapaziada É o seguinte Eu achei o som mais ou menos Tá ligado Eu gostei do beat Mas achei o beat um pouco mais alto Do que a voz E eu achei o flow dele mais ou menos Se ligou E também que não bateu muito no beat Mas é isso Love Song Pegou a visão Pessoal que tiver aí romântico aí Apaixonado na bad Love Songzinho pra vocês verem Vê o que vocês acharam Johnny MC Massimo Respeito Irmão Tamo junto Tei